Agora, Domingos Sávio Baião, essa derrota do Cruzeiro preocupa mesmo ou não? Ô Milton, o torcedor do Cruzeiro não precisa ficar chateado com a derrota do Cruzeiro frente ao Vasco. Eu não digo que perdeu na hora certa, pra mim não tem hora certa pra perder. Vencer sempre que possível. Mas a verdade é que o Cruzeiro tinha e tem folga na tabela de classificação. O Cruzeiro tem 28 pontos, o Bahia tem 25, o Vasco tem 24. O Cruzeiro perdeu nesse campeonato para o Bahia na primeira rodada, empatou com o Tom Benci na segunda rodada e perdeu pro Vasco. Perdeu justamente pras duas equipes que estão próximas ao Cruzeiro, mas abaixo. E tem ainda Sport e Grêmio que se enfrentam hoje, 18 pontos Sport e 17 pontos o Grêmio. E o Cruzeiro vai ficar, na pior das hipóteses, 10 pontos à frente do quinto colocado. Então é partir pra outra, vencer a Ponte Preta e esquecer o jogo do Vasco. O Cruzeiro ia perder uma hora, perdeu pro Vasco. Música 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 Música